galera legal galera legal eu que virei fã deles que galera tá voltando vocês são escoteiro é por isso que são trabalhador assim e faz o melhor dia do mundo com muito amor olha a mãe aí pétala que menina legal que susto a de a a paixão olha os colais do papai vim 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 olha o que eu tenho pétala gostou tá isso quem deu foi a vovó silvia você quer que olhe para você era uma vez uma bela serinha que sonhava em conhecer o mundo dos humanos faz pipoca vou fazer pipoca oba muita pipoca essa perto tanto de pipoca que deu perto ela aí vão atender que galera legal com a ajuda da pétala qual que você gostou da menina flor de loja é 35 mas você paga quando você quiser quem vai pagar amanhã você vai fazer vídeo para você que eu estou muito feliz obrigada legal vou tirar para você fazer um colar vamos vender um colar para ela que colar lindo vou te dar um anel de fada um anel de fada para ela pétala você me filma vai filma o papai ficou aparecendo legal como você chama Vim V numa é bem muito bom Bianca Bianca É um anel lindo o compão pétala aí obrigado galera И apanicas vamos atravessaio tem que olhar para lá e para lá tá vindo vamos Bora B results que delícia Olha no espelho O que é isso, Pedro? Um talho chão Um talho chão Anel lindo O rico Que é um anel de fada Te amo